Neste vídeo, vamos falar do plebiscito Guaxeba, que a Câmara de Cuiabá aprovou para que você vá às urnas em plena pandemia para opinar se quer VLT ou BRT. Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ver os próximos vídeos. Você está preparado, afiado, comprometido? Era uma vez um governador ladrão que fez sua confissão para escapar da prisão entregando os deputados que aliviavam a barra das suas maracutais. Dentre esses deputados delatados, um chamava mais a atenção do que os demais nos vídeos pela veia humorística ao dizer, é Sílvio! É Sílvio! E pela agilidade flexível com a qual descia até o chão para buscar os maços de dinheiro que, de tão fartos, não couberam no paletó. O nome dele? Emanuel Pinheiro, atual prefeito de Cuiabá. Hoje eu quero falar com você sobre o paletó. Vulgo Nenel era o relator da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa na Assembleia, na época em que recebia aquela propina, segundo o ex-governador X9. Portanto, duplamente responsável pela pilhagem que Cuiabá viveu, pois, como deputado, já tinha o papel de fiscalizar, além da competência específica como relator das obras da Copa. Conforme Silval, tamanha incompetência no cumprimento do dever foi paga por incontáveis paletós cheios como aquele. Eu queria que pegasse a fala do vossos aí se pusesse agora aqui, para todos nós ouvirmos, para ver quem tem razão. Quase uma década depois, além de continuar mais soltinho que arroz de vovó pela morosidade da justiça, a chacota é que a sua maioria de pau-mandados na Câmara aprovou um plebiscito para o povo cuiabano votar se quer terminar a obra do VLT, que ele, quando deputado, deixou de fiscalizar em troca de suposta propina, maior que o bolso. Será um júri popular para condenar ou não uma obra de engenharia, fora o custo milionário do plebiscito, meramente consultivo. Sim, custará milhões e o voto popular não terá poder impositivo algum, até porque o dinheiro, a obra e a decisão final são estaduais. E por que a Assembleia, então, não propôs o plebiscito? Justamente. Até Emanuelzinho deixou de lado os interesses do pai em Brasília para participar da audiência pública na Assembleia, mas não conseguiu convencer os deputados a aprovarem e partiram para o Plano B, acionar os new e old guachebas do paletó na Câmara para aprovar esse sufrágio inútil. O que Emanuel quer com essa fogueira de dinheiro público, afinal? Treta e confusão. Com uma cajadada só, pirraça o governador e impede seu desafeto de encerrar a novela que já se arrasta dois governos. Pedro Taques, que tanto usou o VLT de palanque, não resolveu nada, enquanto centenas de milhões foram desperdiçados na manutenção de um modal que não leva ninguém a lugar algum. Nesse contexto, não tomar uma decisão é como esquecer a fatura do cartão de crédito na gaveta. Essa capoeira toda não é pura birra do Emanuel com Mauro Mendes. Como não pode se reeleger de novo, o prefeito já foi por tudo ou nada e a briga é calculada para construir uma narrativa de oposição e ser candidato ao governo. Se não cavar para cima em 2022, a outra opção do paletó é esperar o mandato no Alen Castro terminar e passar dois anos sem fórum privilegiado até 2026. Mas haja network e parentela na justiça e no MP para segurar o rojão da sua coleção de BO. E sendo justo, nem todos os vereadores favoráveis ao plebiscito são vendidos. Alguns são só inocentes, rasos ou pegam carona em qualquer cavalo populista que passe arriado, como este. O que não muda o fato de terem aprovado um baita desperdício ao erário, feito o Cuiabá perder ainda mais tempo nessa indefinição e atestado que o chão de fábrica desse circo, a Câmara, é puxadinho sim dos pinheiros. E todos não, mas a maioria é vendida sim. E quem vestir a carapuça, que reclama.